A fome bateu? Não tem mais tempo pra cozinhar? Agora em Sobral, Tempero do GG, o tempero mais quente da cidade. Cardápios variados pra você se deliciar. Venha conhecer os mais deliciosos cardápios. Tempero do GG, o tempero mais quente da cidade. A fome bateu? Então ligue 9998-6712 ou 9293-8417 e peça já sua quentinha por apenas R$ 8,00. E atenção, o suco é grátis. A fome bateu? O tempero do GG manda entregar pra sua maior comodidade. É só ligar 9998-6712 ou 9293-8417. Tempero do GG, o tempero mais quente da cidade. Feito pra você que não tem mais tempo pra cozinhar. E aos finais de semana, ligue e peça o seu petisco. Localizado na rua Coronel Joaquim Lopes, 473, no centro da cidade. Tempero do GG, o tempero mais quente da cidade. Hum, que delícia!